Olá, meus alunos da nona etapa da nossa educação de jovens e adultos, bem-vindos a mais uma aula de história, uma aula bem bacana, meu nome é professora Pety Ribeiro e vocês vão perguntar qual é o nosso tema da aula de hoje, então nós vamos trazer a vocês aí, olha como nós estamos bem adiantados no nosso conteúdo de história, aula 44, vamos falar hoje de Mesopotâmia e Egito e vamos falar na aula de hoje especificamente de alguns povos dessa região aí chamada Mesopotâmia e antes de nós falarmos desses povos, é preciso que vocês entendam quem é a Mesopotâmia, o que é a Mesopotâmia, por que ela é tão importante para todo o início do processo das nossas civilizações, certo? Então o que nós vamos ver agora é o conceito de Mesopotâmia, vamos lá? Olha aí, a Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia vem do grego e significa entre rios, ou seja, terra entre rios, não se preocupem que eu trouxe o mapa para que vocês possam visualizar daqui a pouco essa ideia, tá certo? Vamos focar aí nos nossos conceitos, ela é cortada pelos rios Tigre e Eufrates e como vocês devem pensar, nossa, rios exatamente, por quê? Porque esses primeiros grupos, eles vão encontrar um local próximo aos rios e esses rios vão passar pelo processo de enchente vazante que é responsável por preparar e nutrir o solo para as plantações, então foi justamente essa ideia de encontrar um lugar para plantar, para fixar-se que vai surgir ali em torno dessa região as nossas primeiras civilizações. Vai ser um local de cidades prósperas, como vocês irão ver no decorrer da aula, então muitos grupos, muitas civilizações vão surgir aí nesse trecho, cada uma mais próspera e maior do que a outra, eu trouxe os conceitos pontuais para vocês. Nosso penúltimo pontinho, olha aí para vocês também, clima quente e seco e a vegetação pobre vai fazer com que essas pessoas, esses grupos, eles comecem a procurar outros locais e a irrigação que vai favorecer a agricultura. Como eu havia prometido a vocês, nós temos aí um mapa que vai mostrar essa localização. Vamos lá então? Olha só, temos aqui ó, o rio Eufrates, o rio Tigre e aqui nesse tomzinho de amarelo, eu vou ter o que nós chamamos de Mesopotâmia. Lembrando que no decorrer do processo, no decorrer da expansão desses vários grupos, eles vão se expandir para outras áreas, porém vai ser aqui ó, em torno desses rios, que essas civilizações que vocês vão estudar hoje, vão se desenvolver, certo? Então o rio vai ser fundamental. Uma coisa muito parecida com o quê? Com a nossa região. Se vocês forem dar uma lida aí sobre história da Amazônia, história da Amazônia, vocês vão perceber que as civilizações amazônicas, civilizações indígenas, elas também se alojavam em torno dos nossos grandes rios. Por quê? Pelo mesmo motivo. A irrigação, a plantação, o processo de enchente e de vazante que está acontecendo agora, não é mesmo? A enchente, para quem está acompanhando os jornais aí, já se ouviu que vai ser uma enchente histórica que nós vamos viver no ano de 2021, não é verdade? Então essas terras próximas a esses territórios, a essa área de rios aí, ela tem uma condição de desenvolvimento agrícola muito maior, certo? Quais são esses primeiros grupos? Vamos lá então? Olha aí, trouxemos para vocês os sumérios e os acadios. Nós vamos trazê-los juntos, mas eu vou explicar para vocês quem eram os sumérios e quem eram a casa, tá bom? Então aí, fundaram as primeiras cidades há cerca de seis mil anos, seriam elas, Ur e Uruk. Sobre os sumérios, gente, é importante vocês lembrarem que nós não sabemos exatamente de onde eles vieram. Não se sabe de onde esse povo migrou exatamente para a região da Mesopotâmia, certo? Mas uma coisa bem interessante sobre os sumérios é que eles estavam organizados em cidades-estados, eles não eram propriamente um império, uma civilização, um grupo, eles estavam em grupos, em pequenas cidades que se organizavam, certo? Para proteger as suas cidades, eles acabaram desenvolvendo muralhas altas em torno dela. Os sumérios também eram politeístas. O que seriam politeístas? Lembram desse termo? Para quem não lembra, sempre tome nota daquilo que nós não estamos conseguindo lembrar. São aqueles povos que adoram vários deuses, por isso a palavra politeístas. Eles vão associando esses deuses a elementos da natureza ou esculturas que eles podem produzir, certo? Eles também vão criar os igurates. Os igurates eram grandes estruturas, grandes palácios. Na verdade, existem muitas interpretações para os igurates. Algumas que eram observatórios, outras que eram uma espécie de celeiro para se guardar as plantações, outras que eram templos. Então, dependendo do grupo sumério que estava naquela região, aquelas igurates tinham uma função específica para aquele grupo, certo? Vamos voltar lá aos nossos tópicos, por favor. Olha aí! Uma das coisas mais importantes que os sumérios nos deixaram, vou até botar aqui o nomezinho deles em destaque para vocês, para falar especialmente deles agora, vai ser justamente a escrita. A escrita que era chamada de cuneiforme. Por que houve a necessidade da escrita entre os sumérios? Olha aqui para a professora. Os sumérios, além da agricultura, eles começaram a trabalhar a ideia de comércio. E aí o que vai acontecer? Esse comércio, ele tinha necessidade de estar em contato com outros grupos. E aí eles criam uma escrita que era para facilitar essa comunicação comercial. Geralmente a imagem estava associada a um som. Então nós temos aí já um grande acontecimento que eles vão deixar para nós. Não só a escrita, mas também a astronomia, a matemática, vão ser heranças dos sumérios para as nossas civilizações, certo? Eles vão entrar em conflitos a partir da sua expansão com outros grupos. E um desses grupos, olha aí nosso próximo texto para vocês, serão os acádios, finalmente. Então os acádios, eles vão começar a aparecer aí, eles vão vir de uma outra região migrando e aí vão começar a surgir os primeiros conflitos com os sumérios, certo? Os acádios, eles têm uma origem semita. Vocês lembram da origem semita lá de Sem, filho de Noé, aquele processo de referência que nós damos, ok? Esses conflitos, como diz o nosso texto aí, eles vão ser permanentes. E aí vocês imaginem que os sumérios, eles não tinham essa ideia de organização militar. O forte deles era a questão da expansão comercial, a ideia de escrita, de organização política, mas não propriamente para uma guerra. Então por isso que essa invasão dos acádios, ela vai ser imediata. E eles vão criar, os acádios, o primeiro governo centralizado, que era bem diferente de quem? Dos sumérios, que estavam ali em vários outros grupos menores, em várias cidades e estados. Então essas invasões desses povos nômades vão levar à desintegração dos sumérios e os acádios vão ser responsáveis por esse processo. Os acádios também eram politeístas, mas eles tinham as táticas de guerra mais elaboradas. Então isso fez com que eles dominassem os sumérios, certo? Esses povos vão desaparecer? Gradativamente esses povos vão dar lugares a outros povos também. Um desses grupos vão ser os amoritas. Eles vão também um povo de origem semita e vão ocupar essa região em mais ou menos 1900 antes de Cristo. Será durante o governo dos amoritas a construção do primeiro império babilônico, onde hoje, gente, é o atual Iraque. O principal representante dos amoritas foi Amurabi. Já ouviram falar nele, não é? Então ele governou aí, ó, de 1792 a 1750 antes de Cristo. E aqui ao lado nós temos uma representação de Amurabi. Como vocês podem ver, os amoritas estão empunhando o quê? Armas. Então, como vocês podem ver, as batalhas, elas eram definitivas para esses grupos. Quanto mais poder bélico, ou seja, o poder de armas, esse grupo tinha, esse povo tinha, obviamente ele estaria ali dominando outros, certo? Uma das coisas mais importantes durante essa presença dos amoritas na região da Mesopotâmia foi justamente o surgimento do nosso primeiro código de leis escritas, que seria o quê? O código de Amurabi. Amurabi é este homem aqui que está retratado para vocês. Amurabi, como centralizador do poder, ele percebeu que era necessário um código de leis para organizar a sociedade. Então, ela seria mais fiel à origem do direito. Então, para os nossos alunos aí, que hoje estão no primeiro ano, né, do ensino médio correspondente, quando quiserem ir para o nosso, a nossa faculdade, quiserem cursar direito, vão lá estudar o código de Amurabi, porque justamente ele vai ser a primeira representação, é a legislação mais antiga que se tem conhecimento, também chamada de lei de talião. Por quê? Porque, vejam bem, Amurabi, ele fez uma lei baseada dentro do seu tempo, da sua realidade. Então, ela é comumente chamada, olha essa frase final aí para vocês? Olho por olho e dente por dente. O que isso quer dizer? Que se você fez algo, alguma pessoa, você vai pagar na mesma medida que você fez. Então, no código de Amurabi tem acusações tipo, se um filho bate num pai, o que vai acontecer? Esse filho tem a mão decepada. Se uma pessoa machuca outra no olho, vai ser machucada no olho. O código de Amurabi, ele foi esculpido numa pedra chamada Dionita. Olha que interessante. E hoje ele se encontra em exposição no Museu do Louvre, na França. Mas nós trouxemos também uma representação para vocês. Vamos lá, então? Olha só, temos aqui a representação. Em torno dessa pedra tem os escritos do código de Amurabi. E essa pedra, ela ficava em exposição justamente para que as pessoas soubessem do que se tratava. Olha, aqui estão as nossas leis. Hoje em dia, onde estão as nossas leis, queridos? Na Constituição. Então, se eu quero ter conhecimento sobre as leis que estão sobre a minha vida, onde estão os meus direitos, os meus deveres, eu vou até a Constituição. Mas naquele momento eu tenho aqui essa pedra, certo? Que foi toda esculpida para que essa pedra ficasse em exposição para que a população pudesse ver. Então, Amurabi vai trazer aí nosso primeiro código de leis. O nosso outro povo é um povo que tem um nome muito interessante, que são os temíveis assírios. Pelo nome você já deve imaginar, né? O quanto eles eram terríveis, não é isso? Então, olha só. Quando eles chegaram lá, o solo já estava pobre, mas mesmo assim era cobiçado. Como isso, professora? Pela localização em torno dos rios, certo? Então, nós temos ali uma situação, ok? Eles vão ter... Qual o diferencial deles? É aquilo que os outros grupos não tinham. Era uma formação de um exército poderoso. Então, eles já manuseavam as armas de ferro, de cobre, de bronze. E aí, eles fizeram a formação de um grande império, que foi justamente na região de hoje a Mesopotâmia. Aliás, a Síria, a Fenícia, a Palestina e o Egito. Lembram aquela parte rosa em torno do nosso mapa, que eu mostrei lá no começo? Era aquele pedaço e muito mais. Eles chegaram até o norte da África, né, gente? No Egito. Então, os assírios, eles usavam dos seus cabalos de guerra e eles impunham isso sobre os outros grupos. Vamos continuar a leitura? A contentação de Assur, que era o seu rei, e as atrocidades com os inimigos foram muito famosas. Então, os assírios, gente, diferente de outros grupos que vocês possam imaginar, eles tinham uma característica muito sanguinária. Então, todas as invasões deles, elas eram destrutivas. Também politeístas, também voltados para a agricultura, mas com uma tática de guerras militares muito avançadas para aquele período. No ano de 612 a.C., os assírios terão seu território invadido pelos caldeus. Vamos falar, então, deles? Os caldeus vão ser responsáveis por criar o novo Império Babilônico. O maior representante deles vai ser o rei Nabucodonosor, que vai ter ali o seu governo até mais ou menos o ano de 1586 a.C. O que ele vai fazer? Ele reconstruiu a antiga Babilônia e construiu um centro político, econômico e cultural na Mesopotâmia. Então, Nabucodonosor vai dar uma reestruturada nessa região, que era tão importante para os outros grupos, certo? Uma das maiores representações que eu vou já mostrar para vocês, se acalmem, serão os jardins suspensos da Babilônia. Como é que Nabucodonosor vai chegar ao final do seu Império com os caldeus? Vai ser justamente através de revoltas internas, que facilitam a conquista do novo Império por Sírio, o Grande, que vai ser o rei da Pérsia. E vocês vão ver mais para frente, se acalmem, tá bom? Então, em 1539 a.C., esse novo Império Babilônico vai sumir. Mas nós temos aí os jardins suspensos, que eu vou trazer para vocês, que mostram toda a ideia de arquitetura e engenharia que esses povos tiveram. Porque quando a gente estuda os povos antigos, o que a gente pensa? Ah, gente, não deixaram nada. Mas olha só, assírios tinham táticas de guerra, os amoritas deixaram código de leis, os sumérios deixaram escrita. E aí nós temos os caldeus com as grandes estruturas, sem falar nas igurates, que eram aqueles grandes prédios que tinham várias utilidades para eles. E eles escolhem uma região específica, porque aquela região tem uma necessidade para eles. Vai suprir as suas necessidades. Ela vai ser útil, certo? Então, como vocês puderam ver, nós vocês só recapitulando aí, viu? Sumérios, Acádios, Amoritas, Assírios e Caldeus. São os povos que vão formar a região da Mesopotâmia. Lembrando que, em relação aos sumérios, nós não sabemos exatamente de onde eles vieram. Mas os outros quatro povos, teoricamente, segundo as pesquisas, eles são de origem semita. E eles vão se alocando na mesma região, de acordo com o momento, percebendo a fragilidade política e econômica de outro povo naquele período. Tudo bem? Então, meus queridos, agora nós vamos para a nossa DLI. Então, vamos lá. Temos aí a questão 1. Descreva o significado do nome Mesopotâmia. Super tranquila para vocês, não é isso? E nós temos também uma outra, não é isso? Temos, olha só. Olha aí. E descreva qual a importância do rio Tigres e Eufrates para o desenvolvimento de grandes civilizações na Mesopotâmia. Então, daqui a pouco, nós retornamos para que vocês possam fazer os comentários. Mais um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 para o desenvolvimento de grandes civilizações na Mesopotâmia. Então, vocês têm que pensar o seguinte, tinham povos, nômades, caçadores, coletores, que estão ali circulando, mas vai chegar um momento em que vai haver necessidade de se fixar. E aí é que vai ser a importância dessa região, certo? Então, vamos lá trazer a resposta para vocês aí, para vocês terem uma ideia do que vocês podem ter colocado como resposta. As civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia dependiam dos rios Tigres e Eufrates para abastecimento de água, óbvio, né gente, água é vida, para as pessoas e animais, e irrigação para a agricultura. Inclusive, mais uma vez aí, só trazendo uma informação para vocês, são os sumérios que vão desenvolver as primeiras técnicas de irrigação, certo? Continuando lá a leitura, olha o nosso comentário. Os rios saciavam a sede das pessoas, mas também serviam de meio de transporte, lembram? Imagina o exército chegando pelos rios, imagina o comércio ali sendo feito através dos rios. Hoje, inclusive, em algumas regiões do nosso estado, existem ainda os regatões, não é isso, gente? Então, os regatões usam os rios, levam os produtos de comunidade a comunidade, fazendo aquela venda, não é verdade? Então, o rio é fundamental para esse processo. Vamos continuar a leitura lá? E o mais importante, as águas dos rios serviam para irrigar as plantações, porque essas civilizações não eram pequenas, né minha gente? É um grande número de pessoas que estão ocupando aquele território. Então, olha aí, muito parecido com o nosso. Então, em suas vazantes, as margens eram utilizadas para o plantio, pois o baixar das águas tornava o solo fértil. Quando os rios subiram de volume, os povos da Antiguidade Oriental construíram diques, que são aquelas barreiras e represas para que a água não faltasse durante os seus períodos de seca. Então, eu tenho certeza que aí esses povos chamaram bastante a atenção de vocês e que os meus alunos vão procurar aí outras fontes, mas qualquer dúvida vocês podem também entrar aí no chat e chamar os nossos colegas para tirar as dúvidas de vocês, tudo bem? Queridos, muito obrigada pela atenção e até a próxima! Tchau, tchau!